A CIDADE NO BRASIL Uma coisa que hoje é mais clara para mim na época não era, para o empoderamento das mulheres, eu acho que é a questão do financeiro mesmo. O dinheiro como essa energia que move, que faz as coisas acontecerem, ele às vezes é um universo paralelo ao mundo das mulheres ou as funções das mulheres. Quando eu passei no curso de bombeiros, meu pai falou assim, Carla, bombeiro não é para mulher, não é profissão de mulher. A Operação de Brumadinho é a maior operação de busca e salvamento da história do corpo de bombeiro. Eu treinei, eu me preparei para esse momento. A pandemia deixou claro que à medida que as mulheres estão nessa posição de liderança, elas colocam tanto as pautas gerais de saúde pública, quanto as pautas da valorização do seu lugar, da sua fala, do seu trabalho. Muitas coisas fora da aldeia, eu vejo que nós, enquanto mulher, temos em comum o que a gente pode levar de fora e o que a gente pode também trazer de dentro para fora da aldeia. Então, eu acho que isso, esse é um encontro que sempre tem que acontecer, para que a gente, em algum momento, a gente se encontre enquanto mulher. A minha relação com o meu ex-patrão, na minha mente, era normal, por conta da cultura machista que tem no nosso país. Aí ele ficava com piadinhas, nossa, você está gostosa. Eram umas coisas meio absurdas, porém, sabe assim, na mente fechada que a gente tinha na época, era normal. A ciência pertence a homens brancos aqui no mundo, não é só Brasil. Sempre a única negra, sempre uma das pouquíssimas. Quando eu entrei na Federal, eram 1.500 estudantes, 5 negros. Adivinha quantas negras? Ok? Então, sempre foi assim, sempre foi assim. Se a gente pensar um pouquinho hoje como que é o cenário, tanto das finanças como da tecnologia, hoje é formado por homens brancos, de média 35, 45 anos. Então, eu, como uma mulher negra retinta, sou um ponto diferente dentro desse universo. O fato de eu ser branca, de eu ter uma família super estruturada, de eu ter estudado nos melhores colégios, me coloca muito à frente nessa corrida da meritocracia. Então, hoje, eu sinto a minha responsabilidade em falar, em incentivar, em trazer, em puxar mais mulheres, porque realmente a gente só consegue sonhar com o que a gente enxerga. Olá! Legenda Adriana Zanotto